E é hora de conferirmos a agenda do cinema para este fim de semana. E chega ele, Adriano Mizão, trazendo a programação do Cine 14 Bis. Chega mais, Mizão. É hora da agenda. Olá, Vitor. Olá a todos que acompanham o Jornal TV Sul. E aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui mais uma vez trazendo as dicas para o cinema do Cine 14 Bis e tem estreia, hein? É o filme Johnny English 3.0, que é o terceiro filme da franquia de comédia Johnny English, o Rowan Atkinson, retornando como o amado agente secreto. Esta nova aventura começa quando o ataque cibernético revela a identidade de todos os agentes secretos ativos na Grã-Bretanha, tornando Johnny English a única esperança para o serviço secreto. Recém saído de sua aposentadoria, o inglês está imerso na ação com a missão de encontrar o hacker responsável. Como um homem com poucas habilidades, Johnny English deve superar os desafios da tecnologia moderna para tornar essa missão um sucesso. Johnny English tem sessões de sexta até quarta-feira, às 20 para as 8. Can you reach your door, Henry? Not really, sir. Magnetic boots. Brilliant, sir. No one must have the slightest clue we're here. Till we meet again. E continua em cartaz o filme Pé Pequeno. Pé Pequeno vira a lenda do pé grande de cabeça para baixo quando o jovem genial Yeti encontra algo que ele acha que não existia, um humano. A revelação deste pé pequeno lhe traz fama e a chance de conquistar a garota dos seus sonhos. Contudo, ela também traz preocupação à comunidade dos Yetis sobre o que pode existir, além de seu pequeno vilarejo nas neves, em uma história divertida sobre amizade, coragem e a alegria da descoberta. Pé Pequeno tem sessões diárias às 5h30 da tarde. Acho melhor eu me apresentar. Oi! Eu sou... É o Yeti, é o Yeti, é o Yeti. Ah, olha só, você é muito fofo. Ah, Pé Pequeno? Isso era pra cair tão fácil assim? E atenção, pessoal, somente hoje, quinta-feira, o Cine 14 Bis exibe o longa Paraíso Perdido, que narra a saga da excêntrica família de José, marcada por perdas e desencontros. Eles buscam ser felizes, encerrados no Paraíso Perdido, uma boate parada no tempo, onde cantam música popular romântica. Paraíso Perdido tem sessões somente hoje, às 7h30 da noite. Você não quer trabalhar pra mim? Que tipo de trabalho seria esse? Protegeria, mano. E ele falou alguma coisa antes de te agredir? Nada. Você tem certeza? Você tá segura disso? Segura, não. Seguro. Pode não parecer, mas eu adoro ser homem. Você parece espantado. É a primeira vez aqui. Em vida ao paraíso. Galera, e também continua em cartazes Boanian Rhapsody, uma celebração exuberante do Queen. Sua música e seu extraordinário cantor principal, Fred Murphy, que desafiou estereotipos e quebrou convenções para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. O filme mostra o sucesso meteórico da banda através de suas canções icônicas e som revolucionário. Há quase implosão quando o estilo de vida de Mercury sai do controle e o reencontro triunfal na véspera do Live Aid, onde Mercury, agora enfrentando uma doença fatal, comanda a banda em uma das maiores apresentações da história do rock. Durante esse processo, foi consolidado o legado da banda que sempre foi mais como uma família e que continua a inspirar desajustados, sonhadores e amantes de música até os dias de hoje. Boanian Rhapsody tem sessões às nove e meia da noite. O que é que eu não tenho tempo? Nós somos os campeões Nós somos os campeões No time for losers Nós somos os campeões Bom pessoal, então corram para o Cine 14 Bis e garantam o seu ingresso para o seu filme favorito. A nossa agenda cultural fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!